Um biscoito de polvilho assado na sua fritadeira elétrica. Vamos lá! Duas xícaras de polvilho in natura. Pode ser doce ou azedo, tanto faz. Vamos precisar de um copo de água fervida junto com sal e o óleo indicado na receita. Para escaldar a farinha, espere esfriar um pouco, porque vai estar quente. Mexa com a colher e depois você vai acrescentar dois ovos e mexer bastante agora já com as mãos. Amasse bem até obter uma massa lisa, bem homogênea, que dá para formar os biscoitos. O formato faz como quiser, como deseja. Eu fiz em palitos. Depois é só pôr para assar na sua iFry. É pré-aquecida a 200 graus. Em pequenas quantidades, porque ele costuma crescer muito se o polvilho for muito bom. Tá bom? Dez minutinhos. Fica uma delícia, sequinho, para o café da tarde. Hum, vocês nem acreditam como fica bom. Experimente, faça aí. Você não vai se arrepender. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.